o nome dela é Angélica Angélica vai ser doada gente para quem não viu esse vídeo tô fazendo uma boa ação aqui para o nosso amigo Pélix que tem a cachorrinha e quer doar porque vai viajar e não pode ficar com ela por esses dias aí e com dor no coração olhadinho dele triste vai doar a cachorra né e vamos fazer essa boa ação aí porque tem uma família ele ele é todo certinho com as vacinas é um camarada muito preocupado me recomendou bastante vou mostrar a família que ele vai doar vou fazer esse vídeo aqui para vocês é ver aí que a gente tem uns remédio assim é para tomar você ver a responsabilidade do meu amigo Pélix aqui a gente isso aqui é meu parceiro dentro do primeiro dia que que eu estou no canal dentro do primeiro dia ele tá lá ele é meu primeiro inscrito e nós estamos aqui gente vamos fazer aqui a essa doação a cartela de vacina cartela de vacina vai tomar dia 7 de agosto agora sábado e o dono dela vou recomendar para cuidar bem que se uma hora nós vamos lá visitar para ele né nessa e o remédio de vermes que é no mesmo dia a angélica a angélica teve uma sorte danada de ter o senhor como pai dela né e vou doar também um pote de ração olha rapaz parabéns só que pena que vocês vão viajar né é que eu vou apanhar aqui eu vou apanhar aqui não precisa não se peça não precisa não eles não vai botar um pote é a ração a ração né as vasilhas de água e de ração com dó no coração né dó no coração eu não posso viajar né a gente ficava com ela mas realmente vai viajar e aí vai demorar muito problema de saúde nessas coisas né então não pode deixar largado tem que ter um dono né tem que ter um dono eu liguei para a mulher que a dor que fica a gente tem aqui tudo não mas eu vi o carinho que ele tem por ela e tem que ter um dono né mas ela morre de bem né mas ela é melhor para criança melhor e lá tem três quatro crianças agora eles vão ter brinquedos juni ela vai ser bem cuidada né vai vai sim eu vou filmar lá entrega para outra dona lá essa vai ver o vídeo aqui gente essa é uma essa é uma doação que nós estamos fazendo né com seu pés porque eles vão viajar vão ficar um longo período fora de casa então tem que ter responsabilidade né então eles preferirem fazer a doação com uma cachorra nova tá em adaptação ainda pode se adaptar em qualquer caso cheguei ali é o nosso ferro velho né ó aqui ó o rafinha você já tá aí já vamos embora ó gente é o seguinte ó vocês que estão vendo no canal essa é a doação que eu fiz né fazer a alegria de uma família né mas é muito cuidada bem cuidadinha ela não tá banhadinha aqui agora né inclusive eu queria ficar um dia eu inclusive eu queria ficar um dia com ela e te entregar amanhã bem banhadinha pode ser pode ser não posso mais não ixi não posso mais não já ganhou outra família já ganhou outra família já ganhou outra família ó gente que maravilha o cartãozinho de vacina da angélica você quer ver o nome dela cantinho cantinho né remedinho né pra verma ó o cartãozinho de vacina ela tava bem cuidada lá ele tá abre aqui o cartão pra ver as vacinas facininha né olha aí ó bem tudo bem certinho ele é tudo mais обendelo metodicozinho seu pé sete do oito aí tomar um ano vai 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 tomar né semet oi anjelic tá vou me despedir � errada minha querida despedir de você querida tem menos de um ano né é que ainda é vou sair de sete enrer vamos despedir aqui a gélita tudo antes já l cama menos de um ano de vida tá aqui, a Angélica tem uma casa agora, um novo lá, né Angélica? Uma família Uma garim, é Só não pode soltar agora enquanto ela não se familiarizar, né? Ai, então ela vai tomar seus campeiros É, né? Tá aí Tudo certinho É sua, tá? Tá bom, obrigada Deus abençoe Agora vocês ganharam a bebê Que felicidade, gente Deixa o seu like, se inscreve no canal Isso aí Como é que é? Deixa o seu like, se inscreve no canal Gente, muita felicidade pra vocês aí, eu venho com minha filha visitar ela mais tarde, eu ia levar ela pra ficar um dia E entregar pra vocês só amanhã Mas vocês não querem Já se apaixonaram Ela é muito bem cuidada lá É muito bem, bem cuidada Você vai aparecer no YouTube Pede um like lá pro nosso canal Tá bom? Aqui é o Ferro Vete, seu pai, né? Onde ele trabalha Eu vou fazer uns vídeos aqui também, gente Vou fazer uns vídeos de garimpagem aí, fica atento, né? Gente, esse aí é o meu filho O Rafaelzinho Ele Teve comigo lá no Ferro Vete do Seu João Qual eu doei a cachorra E ele É muito hiperativo É quase igual àquela cachorra Ainda bem que eu não consegui juntar os dois lá em casa Ainda bem, viu, pessoal? Tá bom Senão eu vou cobrar muito caro dele Ó, malherinha Tá bom Agora já Tá bom, Rafa, tá bom agora Tá bom agora Tá bom agora Meu Deus do céu Amigos Eletrônica é o canal Ai, eu pensei que ela era boa Era não Esse aqui é de um amigo Cuida bem dela Ela tem muita sorte Ela tem muita sorte Ela é Angélica É Angélica Angélica Vamos lá Tchau, Angélica Tchau, Angélica Ganhou uma mamãe Uma irmã Um irmãozinho, né? Qual é o seu nome? É muito prazeroso fazer essa intermediação Vitória, Angélica agora São três na casa Bota 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 O Paracestano Ganhou uma amiga Ganhou A Angélica também ganhou uma família Então Nada É, eu tô pegando a televisão aí, né? Falei Então vai tudo se levando em casa Bora Eu vou voltar de pé Faz nada Olha, eu ganhei uma amiga, né Rafa? É, eu ganhei amor Ó, então tá bom Tchau, Deus abençoe vocês, tá? Tchau, Rafa Tchau, Rafa Tchau